Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Doni Corteleite Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra A Pequena Fadete, de George Sand. Antes de dar a sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante aqui para o Lista de Livros, e também já aproveito para destacar que os melhores trechos desse livro, A Pequena Fadete, e todos os demais que eu citar estarão aqui no box de informações, recomendo que não perca ou não, deem uma lida lá, porque são trechos muito bonitos. George Sand é o pseudônimo de Amandine Aurore Lucille Dupin, eu peço perdão se não for bem esta a pronúncia, e George Sand, ela escolheu esse pseudônimo por causa do grave, do horrível machismo que havia à época, que era ainda pior do que acontece até os dias de hoje, então as pessoas não gostavam de ler livros escritos por mulheres, não faria tanto sucesso comercial, então ela adotou esse pseudônimo, e ela é considerada, se não a maior, pelo menos uma das maiores escrituras francesas de todos os tempos, sendo que esse livro, A Pequena Fadete, é seu Magnus Opon. A George Sand, ela compunha uma família da alta sociedade francesa, uma família que estava mais vinculada ao campo, vamos dizer assim, então ela era de uma família de posses, e ela foi criada pela avó, da mesma maneira, aliás, que a personagem principal desse livro aqui, a Fadete. Então, ela gostava de brincar, gostava de se divertir em locais mais inóspitos, e a avó dela não gostava muito da atividade, vamos dizer assim, das brincadeiras, das travessuras da neta. Então, a avó dela resolveu colocá-la em um mosteiro, dentro de um convento, onde ela pudesse estudar, mas ficaria ali, vamos dizer assim, trancafiada. Entretanto, a George Sand gostou do local, da introspecção, do silêncio, daquelas muralhas de pedra, e ela começou a escrever peças de teatro, as suas coleguinhas de escola interpretavam essas peças, e a avó ficou sabendo daquilo, das travessuras dela já na escola, no caso, agora uma travessura mais intelectual, vamos dizer assim, e mandou que ela voltasse, então, pra casa. Mas, de qualquer maneira, o relacionamento com a avó foi afável, assim, até o momento da morte dela, e quando ela morreu, a George Sand, para herdar o patrimônio da família, ela precisava se casar com alguém, então ela se casou, mas esse casamento não foi feliz, o marido dela era infiel, era alcoólatra, ela até teve um casal de filhos com ele, entretanto, ela acabou não suportando aquele relacionamento e se separou, no ano de 1836, o que era um fato extremamente incomum pra época, né? Na época era quase proibitivo casar, e depois que ela se separou, aí, vamos dizer assim, que ela se tornou uma mulher emancipada mesmo. Ela veio a ter relacionamentos com altas personalidades da cultura francesa da época, ela começou a escrever de maneira, vamos dizer assim, mais farta, ela fumava em público, ela era socialista, ela adotava trajes um pouco masculinizados, porque ela dizia que eram mais confortáveis do que os trajes femininos de então, ela escrevia em defesa das mulheres, dos direitos das mulheres de poderem desenvolver seus relacionamentos, de poderem ficar com quem bem desejassem, então assim, a George Sandro foi uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Ela, da mesma maneira, vamos dizer, que vários escritores franceses da época, inclusive já tem vídeo aqui no canal, por exemplo, do Conde Monte Cristo, do Alexandre Dumas, se deixo aqui nos cards, então ela escrevia em jornais, né? Iam fascículos em fascículos, né? Os seus livros iam sendo lançados ao longo do tempo, e depois eles eram apensados em um único volume. E ela conseguia até mesmo viver, né? Ter uma vida confortável a partir dos direitos autorais de suas obras, porque ela era uma altura muito lida. E ela, reitero, né? A mulher à frente do seu tempo, a mulher socialista, e ela já começa o prefácio dessa obra aqui, destacando que um dos motivos de ela ter escrito esse livro é pelo fato de que havia acontecido naquele momento histórico a Revolução de 1848 na França, da qual ela era uma apoiadora, e, entretanto, a Revolução foi massacrada, né? As forças reacionárias conseguiram tomar o poder e massacraram os revolucionários. De modo que ela ficou extremamente sentida e escreve sobre isso no prefácio do livro. E ela descreve que, olha, também a missão de um artista é mostrar um aspecto mais dócil, vamos dizer assim, mais acalentador da vida, né? Uma parte, vamos dizer assim, possa, de certa maneira, acalentar, possa amenizar a dor de um mundo infame, duro, cruel, sujo, sórdido. Então ela compreende que esta é uma das missões de um artista. É evidente que outras grandes personalidades, outros grandes intelectuais, terão uma visão bastante diferente daquela professa aqui. Para dar um exemplo, no livro Introdução ao Fascismo, do Leandro Konder, esse grande intelectual brasileiro vai afirmar que uma das principais missões de um intelectual, de um artista, é a de elaborar representações ou interpretações capazes de enriquecer a autoconsciência da humanidade. Cada época, em cada país, etc., possibilitando as pessoas reconhecerem melhor, sensível ou intelectualmente à sua própria realidade. De modo que você observa que é uma visão muito distinta da professada aqui pela George Sand. Entretanto, é bom destacar que a George Sand era uma pessoa engajada, era uma socialista. Então, assim, acho que é possível, né, para um autor ter um determinado posicionamento político e, quando for escrever a sua obra, ele ser mais ficcional. Acho que dá para fazer uma síntese aí legal entre essas duas ideias. E do que trata, né, o livro A Pequena Fadete? Bem, ele começa com a história do nascimento de dois gêmeos. E é interessante porque os gêmeos, né, eles são, vamos dizer assim, um tanto quanto exóticos, né, quem já viu, né, os gêmeos univitelinos, né, aqueles que são semelhantes, você percebe que eles são muito diferentes, é uma coisa um pouco curiosa, né, você sempre desperta uma atenção, e despertou atenção ao longo da história da humanidade, né. Tanto você vai ter gêmeos na mitologia, tais como Castor e Pollux, tais como Romulo e Remo, ou mesmo no aspecto religioso, né, como Exaú e Jacó, ou como os santos, né, São Cosme e São Damião, né, os santos anárgeros. Então, eles já chamam a atenção por si só. E aí ocorre uma nascimento logo nas primeiras páginas do livro, e a parteira que faz, né, o parto desses gêmeos, ela dá um aviso à família, assim, olha, não mantenha esses dois muito próximos, não. Porque se eles crescerem muito juntos, utilizando as mesmas roupas, fazendo as mesmas coisas, estudando nas mesmas instituições, eles vão acabar ou tendo uma rivalidade profunda, ou vão acabar desenvolvendo uma espécie de amor doentio, amor excessivo. Então, sabe, deixa um pouquinho um num canto, outro no outro, coloquem roupas diferentes, tratem eles de maneiras diferentes, se possível, e coloquem escolas diferentes, pra que eles tenham um relacionamento mais saudável. Entretanto, uma série de dificuldades familiares, elas vão impedir que a mãe, né, e o pai dos irmãos, né, dos Bessons, como eles chamam aqui, que são gêmeos univitelinos, né, Então, elas vão impedir que os pais acabem conseguindo dissociá-los um pouco, né. Um dos irmãos, que se chama Silvinê, ele é uma criança enfermiça, sabe, uma criança adoentada. Eu acho assim, quem já teve algum tipo de contato com uma família, né, que teve uma criança doente, que cresceu ali com vários problemas de saúde, já deve ter observado, né, porque a criança, por ter essas dificuldades de saúde, ela acaba meio que dominando a família, né, porque é uma criança que não pode ser muito contrariada, ela cresce um tanto quanto mimada, ela faz muitas exigências, muitas vezes é uma criança meio arbitrária, né, meio autoritária, e os pais ficam ali naquele negócio de não poder contrariar tanto, porque a criança é meio doente, pode perder a criança, ela pode vir a óbito, e aí tem aquele peso na consciência, tem uma criança que passa mal. Então, assim, normalmente essas crianças são os favoritos, né, do pai ou da mãe, né, porque ela era uma criança adoentada. Então, assim, é toda uma história bastante semelhante. Quem conhece casa de criança mas que teve uma delas lá que foi uma criança adoentada, você pode ter certeza, os pais vão tratá-la de maneira diferente e normalmente ela é a queridinha da família, né, a preferida, por conta das dificuldades físicas que aquela criança passa e o medo que os pais têm de perdê-la, né, então, de fato, isso é bem normal. E isso acontece aqui, né, esse Silvinê, ele é meio adoentado, então ele é tratado, vamos dizer assim, com certo mimo por parte dos pais, especialmente, aliás, por parte da mãe. E na medida, né, que ele cresce dessa maneira, esse Silvinê, ele é muito mimado, ele acaba desenvolvendo um amor pelo seu irmão, né, chamado Landry, e um amor excessivo, sabe, um amor doentio, um amor sufocante, um amor obsessivo pelo irmão. Eles dormem juntos, quando eles estão andando, ele quer sempre andar de mãos dadas com o irmão, ele não quer que o Landry tenha nenhum tipo de relacionamento, de amizade, que dirá, então, afetivo com uma menina, ele, sabe, ele quer o irmão só pra si, como se fosse um bonequinho. E assim, o amor que ele sente é tão sufocante, é tão obsessivo, que a própria família observa que isso não é saudável e tal, mas sempre que vai tentar contrariá-lo, ele passa mal, ele faz uma cena, ele é dramático. Então, assim, vai somando as coisas, né, o fato de ele ser doente e, simultaneamente, dele ter uma inteligência emocional muito pequena, né. Enquanto que o Landry, ele, a despeito por óbvio de ter a mesma idade do irmão, ele é muito mais maduro, né, ele é mais racional, ele é mais reflexivo, ele pondera mais as coisas, ele é um trabalhador mais vigoroso, o irmão, de vez em quando, tá doente, não consegue fazer nada, fica lá lambendo suas próprias feridas, enquanto que ele não é ativo, ele é saudável, ele quer ajudar na família e os pais deles, eles têm dificuldade pra se opor àquela condição, né, doentia que o Silvinê vive, né, do amor em relação ao irmão. E a mãe, especialmente, ela é muito enredada pela situação, ela observa o equívoco, ela discorda daquela atitude, mas ela não consegue quebrar essa ação doentia que o Silvinê tem pelo Landry. Já o pai é um sujeito mais racional, mais razoável, mais ponderado, e surge, em certo momento, uma oportunidade de dissociar os irmãos sem gerar um trauma mais específico. Porque é o quê? Um compadre da família que observava ali que tinha alguma coisa errada, ele fala o seguinte, poxa, deixa um dos seus filhos trabalhar aqui comigo, né, deixa aqui que ele vai aprender, vai trabalhar, vai sair da sua casa, ele vai ver outros modos de ver a vida, ele vai se desenvolver melhor. E a família dos dois irmãos gêmeos era uma família, vamos dizer assim, com o perdão do anacronismo, uma família de classe média, ou seja, havia pessoas humildes, havia pessoas pobres ao redor, ela não era rica, mas também não era pobre. Então assim, eles faziam isso, pessoas de mesmo poder aquisitivo, eles não passariam dos filhos para uma fazenda de uma pessoa mais humilde, mas poderia passar para um compadre, então o pai pensa, não, eu vou fazer isso sim. Aí ele fica refletindo, pô, se eu passar o meu filho, o Silvineu, mais adoentado, ele vai chegar lá, ele pode não trabalhar direito, ele vai se dissociar de todas as pessoas que ele conhece, vai ser, vamos dizer, sentimentalmente mais opressivo, ele pode, ao não conseguir trabalhar, ficar adoentado, ao invés, quer dizer, de fazer um bom nome da nossa família, ele pode acabar queimando o nosso filme, então assim, ele pensa e reflete, não, é melhor mandar o outro, porque o Landry, ele é forte, ele é ágil, ele é trabalhador, e, vamos dizer assim, é mais difícil para quem vai, então o Landry, como ele é, vamos dizer assim, emocionalmente mais maduro, é melhor que ele fique lá e o Silvineu vai continuar com a sua vida cotidiana normal, com todo mundo aqui que ama ele, que acolhe ele, a única diferença é que o irmão não estará aqui, pois bem, o Landry vai então trabalhar nessa outra família que é perto, assim, relativamente perto, alguns quilômetros de distância dá a entender, mas já é o suficiente para o Silvineu querer morrer, ele faz toda uma cena, todo aquele dramalhão, sabe, ele é muito, muito dramático, ele fica todo triste, ele chora, ele fica ensimesmado, ele não quer falar com ninguém, ele não quer se alimentar, ele sai pelos matos e não volta, sabe, ele faz todo um drama, né, e o pior, por conta dessa baixíssima inteligência emocional dele, ele efetivamente fica doente, ele somatiza o sentimento dele, legando toda uma preocupação para os familiares, né, e o Landry, ele tem afeto pelo irmão, ele gosta do irmão, mas ele tem um amor, vamos dizer assim, normal, né, então como ele é mais maduro, então ele assim, ele age como se fosse, para com um irmão mais novo, né, então ele quer ajudá-lo, ele quer fazer as coisas, ele é muito correto, assim, muito sensato em suas ações, mas ele não consegue, vamos dizer assim, dar cabo daquela, vamos dizer assim, daquele fosso emocional que é o irmão, que quer sempre mais, que nunca está satisfeito, que você faz, né, como toda criança caprichosa, toda criança assim, arbitrária, você atende uma demanda, depois tem outra, depois tem outra, depois tem outra, e se você na décima primeira coisa que ela pediu, você diz não, faz todo um drama, né, se você já tivesse cortado logo de cara, nem ia crescer, nem ia ficar com tanta exigência assim, e o Silvinet é assim, é ciumento, é obsessivo, tem baixíssima inteligência emocional, e o Landry faz o possível para tentar aplacar essa agonia, né, essa carência que o irmão tem, então ele vem de vez em quando, né, ele sai lá da fazenda que ele está trabalhando só para ver o irmão, ele caminha uma longa distância, depois tem que retornar, e depois tem todo um dia de trabalho, né, às vezes ele vem à noite, vai de manhã bem cedinho para não atrapalhar o serviço dele, mas de qualquer maneira, o Silvinet não se contenta com isso, porque ele quer o irmão por completo, ele quer o irmão todo para ele, e os irmãos gêmeos nessa época, eles estavam ali em torno de 16 anos de idade, né, então já começa ali um afeto, né, começa a querer ali gostar de uma menininha e tal, e o Landry, ele tem uma paixonite com uma menina chamada Madelon, né, e naturalmente o Silvinet abomina a ideia, ele quer o irmão só para si, ele acha aquilo intolerável, né, ele quer que o irmão ande só com ele, e durma com ele, e fique com ele, ele não tolera aquilo, mas o Landry, né, não dá tanta ideia, ele tenta seguir com a própria vida, né, e ele tem um afeto, né, por essa menina chamada Madelon, essa menina era uma menina bonita, era uma menina de uma família abastada, e ela é uma menina, vamos dizer assim, um pouco coquete, sabe, um pouco atrivida, assim, ela é uma menina que gosta de se sentir desejada, que flerta com os homens, assim, sabe, que dá um mole, assim, para se sentir, para ver que ela é benquista, para ver, para se sentir atraída, sabe, tem um, ela joga um jogo, vamos dizer assim, né, para contar um caos pessoal aqui, ela me lembrou muito, uma menina que eu estudei, há muitos anos atrás, numa turma que, não cabia a turma integral, né, a gente só estudava junto, quando tinha aulas teóricas, quando ia para os laboratórios, eram turmas separadas, então era da turma A, e aí existia a turma B, e essa menina, então, não tinha muito contato com ela, porque ela era da turma B, entretanto, assim, ela era uma menina muito bonita, e eu percebi, assim, que ela, ela se insinuava um pouco para os rapazes, mas não para efetivamente ficar com eles, mas só para provocar mesmo, só para se sentir desejada por eles, né, eu me lembro uma vez, eu era representante de turma, eu nunca nem tinha conversado com ela, assim, mais especificamente, e uma vez, do nada, ela, vamos dizer assim, ela não veio conversar comigo, do nada, ela me enquadrou, entendeu, ela, assim, se aproximou, assim, face a face comigo, a poucos centímetros, colocou lá as duas puanzas em cima de mim, e eu, caramba, que negócio é esse? E a menina começou a falar, falar, e não tenho lá tantas virtudes na minha vida, mas para a otária eu não nasci, e aí eu pensei, pô, essa menina está querendo alguma coisa, e aí ela falou, 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 até que, evidentemente ela foi lá e pediu lá, era uma coisa burocrática, que eu já atenderia da mesma forma, porque eu era representante de turma, me cabia fazer isso, aí eu não gostei da ação dela, eu achei vulgar, e sim, eu entendi o que ela estava fazendo, aquilo não tinha um quê de viúva negra, sabe, aquela coisa meio maldosa, assim, eu me lembro que depois de eu ter resolvido a situação, eu conversei com um colega, eu falei, cara, essa menina aqui vai acabar dobrando emocionalmente algum colega aqui, porque a forma como ela atua, assim, a forma como ela age é meio diferente, é meio maldosa, assim, e não deu outra, um ano depois, mais ou menos, dois colegas se apaixonaram por essa menina, olha, não vou descrever aqui, mas foi uma coisa assim patética, né, os dois querendo morrer, querendo se matar, uma coisa assim, ridícula, e era uma consequência da ação dela, porque ela jogava o jogo, ela flertava mesmo, ela agia para com ele, para com os meninos, de uma maneira bem diferente, assim, bem pra cima mesmo, querendo despertar em outro um afeto que ela mesma não estava disposta a dar, ela só queria se sentir desejada, e essa Madelon faz a mesma coisa aqui, e por outro lado, existe aquela que é a personagem que nomina, o livro, que é a Fadete, o nome dela era Fashon, Fadete é como se fosse fadinha, e esse nome é interessante, porque fada, não necessariamente fada é algo positivo, existem fadas maldosas, e essa fadinha, essa Fadete, ela era uma criança muito malquista na região, por quê? Bem, na verdade ela era, ela tinha um irmãozinho, era um casal de irmãos, ela e seu irmão andavam muito mal arrumados, eles eram muito humildes, o irmão dela ainda era coxo, e aí, não sei se ele era meio, sabe, um pouco lento, assim, dá-se a entender um pouquinho que ele era um pouquinho mais devagar, talvez algum tipo de atraso mental, não ficou claro, e as pessoas provocavam muito na região, porque eles eram pobres, porque o irmão dela tinha essa deficiência física, como se não bastasse, a família era bem desestruturada, isso porque a mãe deles, a mãe desse casal, ela largou o marido e foi seguir atrás de um exército, foi virar uma vivandeira, foi virar uma prostituta acompanhando um exército, e o pai das crianças, o pai que ficou, o pai faleceu por doença, então, eles eram cuidados pela sua avó, e essa avó, ela ainda era uma curandeira, ela era uma mulher que fazia remédios, fazia emplastros, ungüentos, poções, e o relacionamento que a comunidade tinha com a avó dela era um relacionamento muito dúbio, porque por um lado, queriam o auxílio dela, queriam o auxílio dessa avó para fazer os remédios, para curar as pessoas doentes da família, por outro lado, eles tinham aquela visão negativa, como se ela fosse uma espécie de bruxa, como se ela tivesse algum pacto com o demônio, alguma coisa assim, então, era um relacionamento, sabe, tinha essa coisa dúbia, por um lado, precisavam dela, por outro, a temiam, por outro, os olhavam com maus olhos, e essa avó, ela tinha um trato um pouco ríspido com as crianças, então, as crianças andavam muito sujas, andavam mal, vamos dizer assim, mal vestidas, os cabelos da Fadete eram muito desgrenhados, então, ela era muito mal cuidada, e, por conta disso, somando todos esses fatos, elas eram muito humildes, se vestiam mal, um era coxo, eram literalmente filhos de uma puta, a avó tinha uma fama de ser bruxa, então, por conta disso, as crianças da comunidade, até algumas pessoas, zombavam das duas crianças, zombavam da Fadete do irmãozinho dela, às vezes, eram até, vamos dizer assim, agressivos na zombaria, mas o que acontecia, a Fadete, ela era uma criança muito arguta, e muito curiosa, muito inteligente, então, quando a pessoa implicava com ela, podia saber, ia implicar, ia levar de volta, ela respondia, ela provocava, ela era virulenta, ela era, vamos dizer assim, bocuda, se deu contra ela, ia tomar de volta, então, assim, por conta disso, ela despertava indignação na região, porque eles não aceitavam que certas coisas que ela falava, fossem jogadas na cara, o que acontece, é que a Fadete, ela acaba se envolvendo na vida dos dois irmãos, a despeito de o Landry não querer a presença dela, ele não zombava dela, não era uma pessoa que ia lá para humilhá-la, como outras crianças da região faziam, mas ele também não queria contato, ele sabia que ali era uma família problemática, ele queria se manter à distância, mas certos acontecimentos o envolvem junto à Fadete, ele não consegue se livrar muito ao contrário, ele precisa da ajuda dela, e a Fadete o ajuda, e o ajuda de maneira significativa, e o que acontece é que ele vai então, e os irmãos e a própria Madelon, acabam tendo um contato mais próximo junto à Fadete, e por conta disso, eles vão poder observar uma espécie de outro mundo, por quê? Então eram crianças maltratadas, pobres, que cresceram sem os pais, então, o que você espera que aconteça com esse tipo de criação? Eu já tratei de maneira mais detalhada, no livro Senhor das Moscas, de maneira até com citações filosóficas e tal, vou deixar aqui nos cards, é bem interessante o vídeo, recomendo bastante que assistam, então, mas para resumir, o que se espera? Quando uma criança cresce com esse tipo de educação, tão abandonada, você esperava o quê? Qual era o tipo de reação, como a criança reagiria a esse mundo que só faz oprimi-la? É evidente que a sociedade vai colher aquilo que planta, como já bem disseram dois grandes autores, se o homem é formado pelas circunstâncias, será preciso formar essas circunstâncias humanamente. Então, assim, quando os irmãos se aproximam da Fadete, eles vão observar que, na verdade, ela tem as suas justificativas, na verdade, a Fadete vai observar que ela nunca provoca ninguém, ela só reage quando é provocada. Então, ela vai expor, é como se ela estivesse, sabe, como se fosse um periscópio girando, sabe, como se você estivesse podendo observar as coisas por outro prisma, ela vai evidenciar que a sociedade é muito injusta e muito ingrata com ela, que ela reitera, eu não ataco ninguém, mas quando a pessoa vem aqui, me hostiliza, e eu reajo, porque eu sou curiosa e não sou boba, né, então, quando eu reajo, aí eles dizem que eu sou a boca e rota, que eu sou agressiva. Ora, mas eu não vou lá para provocar ninguém. Ela vai expondo todo o preconceito, toda a arrogância, toda a soberba que as pessoas têm para com ela, o fato de só olharem para eles de cima para baixo, aí ela fala, olha, vocês me tratam assim, por que se eu não fiz nada? Por que vocês vão me hostilizar? Por que vocês implicam comigo? Por que fazem isso? E aí, quando eu vou rebater, eu ainda sou injusta, eu que sou errada, aí falam da minha avó, olha, quando eles estão necessitando de remédio, eles não pensam nada não, vêm aqui desesperados, pedem o auxílio à minha avó de maneira mais aflita que posso, aí minha avó vai e ajuda essas pessoas, elabora os remédios que elas vão comprar, porém, assim que essas pessoas voltam para casa, daqui a pouco, elas mesmas, que vieram aqui pedir ajuda à minha avó, desesperadas, vão falar que minha avó é uma bruxa. Então, assim, quem está errado na história? Quem está agindo de maneira hipócrita? Quem são aqui os arrogantes, os soberbos, os injustos, os cruéis, e que o pior, ainda se julgam acima do bem e do mal, ainda acham capazes de julgar essa família humilde? Isso não está correto. Eu não ajo com as pessoas diferente do que elas agem comigo. Eu nunca ataco ninguém. Ela faz questão de reiterar. Então, assim, a Fadete vai mostrar àqueles outros personagens uma outra forma de ver o mundo. E é uma personagem muito interessante. Ela, assim, que é a alma do livro. E esse é, de fato, um livro muito sensível, muito tocante. É um livro daquele, sabe, que aquece o coração. É um livro, assim, é interessante que, às vezes, algumas pessoas dizem ah, os homens são assim, as mulheres já são assados. E, enfim, é um pouco estranho você reconhecer características que um gênero possa ter e outro não. Mas, enquanto eu li, eu pensava assim, cara, eu não sei se algum homem conseguiria escrever uma obra tão sensível assim. É lógico que alguém poderia contrapor ah, e o Vitor Hugo, que era até coetâneo dela, será que ele não escreveria assim? Mas, olha, há momentos que são tão sensíveis, são tão tocantes, eles observam as coisas com tamanha minúcia, com tamanha sensibilidade, que eu não sei se acho que um homem não conseguiria, não. Tinha que ser uma mulher, realmente, bem sensível para conseguir escrever de uma maneira tão talentosa e tão sensível. A pessoa que tocar aqui na lista de livros, fica sempre aqui no box de informações, lá tem todos os livros que eu já li, com as respectivas opiniões sobre eles, e vai observar que eu não leio tantos livros muito românticos, né? E, enfim, quando eu me digno a ler um livro mais romântico assim, eu já gosto de ir, sabe, naqueles melhores, assim, naqueles realmente muito bem escritos, porque não é meu tema favorito. E esse é, de fato, um livro muito legal. Ele tem toda uma ingenuidade, tem todo aquele ambiente pastoril, aquele ambiente bucólico, e é um livro muito bem escrito. E aquilo que a autora objetivou no prefácio do livro, né, de fazer um livro que acalentasse o coração, um livro que fosse reconfortante, ela conseguiu. De fato, é um livro muito bonitinho, muito sensível, muito tocante. E essa edição aqui é do Clube de Literatura Clássica, né, tem essa capa bem bonita. O material, vocês podem observar, que é de boa qualidade. Tem aqui a guarda, folha de guarda, duas falsas folhas de rosto, aqui a própria folha de rosto. O livro tem todo esse acabamentozinho, né, vem com esse marcador de livro aqui, que é a foto da própria autora. Eventualmente, tem uns desenhos, assim, no meio do livro. E, como vocês já devem ter observado, é uma edição bilingue, né? Então, quem domina o francês pode ler aqui, pode começar a ler de um lado o francês, ah, não entendi, volto a ler no português, vou pro francês. Então, assim, o Clube de Literatura Clássica tá de parabéns pela edição. Entretanto, eu acho que eles sempre incorrem num equívoco, que é o fato de não dispor em nenhum tipo de informação ao redor do livro. Não tem uma introdução, não tem uma contracapa, na medida em que é um livro de capa dura, não vai ter orelha. Então, eu acho que faz falta, né, acho que deveriam colocar aqui um pouquinho de informações sobre a obra, né, pra que o leitor não vá cru. O que acontece é que o leitor tem que pesquisar um pouquinho na internet pra saber minimamente o que ele tá começando, qual é a obra que ele, qual é o tipo de obra que ele vai começar a ler. Essa é a única ressalva, mas, ademais, uma edição bem caprichada, bem indicada. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece essa obra de George Sand? Você conhece outro livro dessa grande autora? Concordou com a visão que eu expus aqui? Comenta à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!